Olá, vamos à nossa meditação de hoje. O título é Cuidar do que Temos, baseado em Provérbios capítulo 5, de 9 a 10. Aqui está falando sobre a mulher adúltera, sobre o caminho do jovem, do filho, indo para o adultério, as consequências. E diz aqui a palavra no capítulo 5, 9 e 10. Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Bem, houve um tempo nas nossas leis em que o adultério era crime. Diante de Deus, o adultério é crime, é falta, é grave, está entre os dez mandamentos, aqueles seis mandamentos básicos para termos uma vida feliz e tranquila ao obedecermos. Não adulterarás, não adulterarás. É o sétimo mandamento. O adultério faz mal para todo mundo, para quem comete, o homem, a mulher, para as famílias, para os filhos, para a descendência e mais ainda, se for homem ou mulher de Deus que esteja entrando nesse caminho, O próprio nome do 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 Senhor, a igreja é muito sério. Aqui diz, não des a outrem a tua honra. Quando o adultério era castigado, quando havia realmente lei condenando o adultério e que era o certo, a pessoa tinha de pagar a indenização. Ela tinha de pagar ao homem, ao marido daquela mulher, o que ele pedisse, o que fosse. E mesmo que hoje não se pague em dinheiro, o preço é alto. O que se paga em termos do nome, em termos da sua reputação, em termos do seu bom nome, da família. Não des a outrem a tua honra, você deve honrar o nome do Senhor com uma vida íntegra e santa. Nem des os teus anos a cruéis ou ficar a vida toda sentindo o resultado, a consequência daquele mal, daqueles momentos de prazer ilusório. Não des os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem a estranhos, os estranhos não se fartem deles, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Ou seja, o adultério vai afetar a vida da pessoa, a moral da pessoa, o nome da pessoa e até mesmo os bens. Um filho que nasce do adultério não tem jeito de esconder, aí está, com os exames de DNA, tudo comprovado. Não, o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então, que nós possamos saber que aquilo que Deus diz é a verdade. Adultério é coisa que jamais deve passar na cabeça do cristão. E o adultério, Jesus disse que não é apenas o ato, não é apenas ser pego em flagrante, mas o olhar para uma mulher com intenção impura. O desejo da lascivia já está adulterando. E principalmente hoje, com a pornografia disponível no celular, na internet, na televisão, nos vídeos. Então, devemos guardar. Guarde os seus olhos, guarde a sua vida, guarde o seu coração, guarde com pureza. Cuida do que você tem, cuida da sua pureza, cuida da sua salvação, cuida da sua família, cuida do seu bom nome. Em nome de Jesus. Amém.